Muito interessante. Vou colocar aqui como sétima pergunta para vocês. Prometi falar dessa. Os compositores regem? Não necessariamente. Claro que você vai ter o termo maestro com diversos conceitos. Eu já vi dicionários musicais que dizem assim, regente é aquele que só rege, maestro é aquele que compôs e rege. Mas você não precisa tomar o pé da letra porque as palavras vão ganhando novos significados e vão mudando de significado. O que acontece ali? Os compositores, alguns regem, outros não. Então você vai ter que analisar a história daquele compositor. Por exemplo, Beethoven regia, Friedrich Chopin já era outro perfil. Era um músico muito, muito, muito genial no piano, escrevia muito bem para piano e nem sempre as suas orquestrações eram tão bem escritas quanto a parte do piano. Então você tem diversos estilos de compositores, nem todos regiam, tá bom? Então isso é muito importante. Então você tem diversos estilos de compositores, nem sempre as suas orquestras, 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 nem sempre as suas orquestras. Vamos lá.